Contando o tempo Chuvei, chuvei Valei vocês o que posso fazer Chuvei, chuvei Perce o pesado pra chuva descer Chuvei, chuvei Até Maria deixou de coer Chuvei, chuvei Conto o Batista bagaço e banque Chuvei, chuvei Cego a terra, peleja pra ver Chuvei, chuvei Já que morreu na Sourinho Chuvei, chuvei Conto o Batista bagaço e banque Chuvei, chuvei Conto o Batista bagaço e banque O povo não vá-se embora Pela Itapé-Biri Pois mesmo perto do fim Nosso sertão me melhora O céu tá calado agora Mas vai dar a cada turufão De escapulito ao rão De paredão de Itapera Maravilha, Natália Ago